Logo, tem Nório Cavalcante, a voz coroense. Um minuto é muita coisa. 25 segundos é bastante. 25 minutos é muito. 25 dias é muito. Imagina 25 anos. A gente conviver com culturas diferentes, porque eu e Odaléia somos culturas diferentes. Eu do Nordeste, de Pernambuco, Odaléia do Norte, do Pará. Com apenas 16 anos, a gente se casa e hoje está 25 anos juntos. Imagina que superação nós tivemos. Então, isso é para todos os casais. Que essa data que nós estamos tendo hoje, nós também temos a felicidade de ter mais dois casais tendo isso. Que é o nosso amigo Kennedy, o Neves, e nosso amigo e prefeito Péu e Neil. Péu, Kennedy e Lúcio, 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 Neves e Odaléia. Estamos de parabéns por enfrentar o mundo e estarmos juntos. Eu só tenho a agradecer a vocês, a minha esposa, desde 25 anos, meus filhos, que aqui estão, e agradecer sempre a Deus, que não é fácil chegar onde nós chegamos. mas também estamos querendo vários 25 anos. Você vai falar depois, Brutinho. Vamos fazer uma estátua da gente, porque somos heróis. Eu, mais uma vez... Também, Carlos, 25 anos. É? É? Ah, sim. E Carlos e Marina, que estão comemorando a OAB, da filha dele, que passou, Marina, que passou na OAB, está comemorando também. E dizer, porque eu hoje passei em todas as mesas, e relatei, mas talvez tenha passado alguns, e não deu para passar. Veja bem, existe uma orquídea, se eu não me engano, que ela bota a flor, ela se abre, uma vez ao ano, à noite. E nós tivemos a felicidade, de ontem abri duas, e hoje abriu quatro. Então, mais uma vez, assim, mostrando que Deus sempre está com a gente. Eu queria passar aqui para a primeira dama, dos freitas, para falar alguma coisa. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos vocês. Feliz, é um momento que eu não sei nem o explicar, ter chegado a cinco anos de casar. Casamento é difícil, tem alto, tem baixo. E feliz é aquele casal, que consegue superar todas as dificuldades. Se disser que foi 25 anos de flores, não foi ter dificuldade. E um casal tem que saber superar as dificuldades. Graças a Deus, a gente, nós superamos muita dificuldade. Hoje, estar aqui é uma grande vitória para a minha família. Um dia eu dizia assim, poxa, quando eu vi um casal com o professor de 25 anos, eu achava uma felicidade tão grande, porque é tão lindo quando completa 25, quando completa 50. E eu sempre sonhei em chegar. Porque eu digo ao Lúcio que eu casei, mas não foi para separar. Eu casei com ele para morrer do lado dele. Que casamento não é brincadeira, é coisa séria. Meu casamento é um casamento para ser eterno. Não é para fazer graça e nem palhaçada para o povo da rua. Entendeu? E eu prezo muito a minha família e o meu lar. Isso aqui eu digo a Lúcio, minha casa é meu santuário. E que eu não deixo nada invadir e nem prejudicar o meu lar. E eu quero dizer a vocês que desejo a vocês que não chegaram ainda a essa data, que vocês cheguem também. Porque é feliz a gente ver uma família construída e viver feliz. E que desejo a vocês isso também. Muito obrigada por essa noite e por vocês estarem aqui. Agora eu passo para nosso filho mais velho. Lucas. Antes de tudo, eu quero cumprimentar os irmãos capazes do Senhor e uma boa noite a todos eu quero antes aqui de fazer uma leitura bíblica eu quero dizer que quando eu estava vendo montar essa tenda essas coisas todas acontecendo aqui hoje em casa eu comecei a refletir algo. Eu no casamento dos meus pais eu ainda não não tinha nascido ainda estava na barriga dela mas eu vi mas eu vi que mas eu vi que pelas fotos pelas fotos não tinha aquela estrutura toda mas com 25 anos depois Deus abençoando Deus é multiplicando agora nós temos esta festa maravilhosa e eu quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui nesta noite eu deixei uma mensagem hoje na rádio dizendo que meus pais eles não são evangélicos assim como eu sou mas eu agradeço a Deus por eles serem exatamente do jeito que são porque pra você pra um pra um casal chegar até onde eles chegaram tem que amar muito porque nós sabemos que um casamento não é só um mar de rosas também existem os espinhos mas se você tem amor pelo seu companheiro você tem amor pela sua companheira você pode vencer qualquer obstáculo então eu quero então eu gostaria aqui também de fazer uma leitura bíblica porque eu acredito que a palavra mais importante é a palavra de Deus e não a minha primeiro aos coríntios capítulo 13 a partir do versículo 4 que diz assim o amor a caridade é sofredora é benigna a caridade não é invejosa a caridade não trata com leviandade não se ensober se não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade e o versículo 7 que diz com amor tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta então se chegou até aqui é porque tem amor e eu acredito que nós ainda vamos reunir pessoas nas bodas de ouro em nome de Jesus eu quero agradecer a todos vocês agora nosso filho caçula Tiago eu não gosto de falar muito mas eu só queria dizer uma coisa como dizia a dona do câmara um sonho pra ser sonhado é preciso nós todos sonhar juntos que é pra dar nisso que tá aqui hoje obrigado e parabéns pra você ainda tem um filho mais velho é o mais velho é o mais velho é o mais velho gente agora vai cantar o parabéns né depois tem um corte do bolo lá fiquem à vontade e dizer o seguinte quem está com um mês de casado quem está com um ano quem está com 10 anos beleza é difícil mas Deus está conosco e é gratificante sempre estarmos juntos que venha vários 25 anos pra Neves e Kennedy Péu e Mil Lúcio e Odalé e todos os casais que estão aqui que ainda tá pra vir Deus está nos abençoando Deus está com a família a família é o mais forte e é o que sempre vai vencer muito obrigado Alguém aqui e aí